CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Bom, e neste domingo, dia nove de fevereiro, vai ser realizada a cerimônia do Oscar dois mil e vinte. Eu estou aqui com a nossa colunista Melissa Tamaciro, que o repórter Luiz Vilela para falar sobre essa grande cerimônia. Bom dia. Bom dia, Ingrid. Eu quero só ver. Vou dizer uma coisa para os ouvintes. Eu quero ver o que vai rolar hoje, porque a gente tem um tempo curtíssimo para fazer um bate-bola. Eu e o Luiz são duas pessoas toscas falando de cinema aqui. Vamos ver se a gente vai desconstruir essas indicações ou se a gente vai ajudar os nossos ouvintes. Me fala, Luiz. Eu queria destacar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mel Tamaciro. Bom dia, Ingrid Rocha. Bom dia. Equipe técnica. Eu queria destacar que a gente solicitou a equipe financeira da Rádio CBN recursos para ir até Los Angeles acompanhar a entrevista ao Oscar. Foi muito ótimo. Porém, a direção entendeu que a gente queria ir para o Jardim Los Angeles entrevistar o Oscar. Aí deu 15 reais e não deu para ir. Então, vamos que vem. Pronto, perdemos um minuto aqui com a besteira do Luiz. Vamos lá falar das nossas percepções sobre o Oscar. Luiz, primeiro dá um panorama aí em geral, que depois eu entro com as minhas bobagens aqui sobre cada filme. Então, Melissa Tamaciro, acho que o primeiro, quando a gente vai falar de Oscar, vamos dar destaque para a categoria de melhor filme que tem um exército de títulos esse ano. Não há medo. Quem é que julga? Eu fico pensando, cara, vai julgar, vai sair esse julgamento. Lembra daquele negócio do Miss? Quando a pessoa deu a indicação do segundo e era o primeiro. Por que está muito difícil esse negócio? Eu, se eu fosse, pela minha opinião assim, tosquíssima pessoal, eu ia no Coringa. Eu, na minha opinião tosquíssima, iria de irlandês. É. Nessa grande da Netflix. E se eu olhasse tecnicamente, eu iria por 1917. Muito bom, porque se não, eu assisti muito bom. Fantástico, fantástico, né, Ingrid? Essa lista está meio... O Coringa, que a Melissa citou, concorre em 11 categorias, sendo o líder. Em seguida está 1917, o irlandês. Era uma vez em Hollywood, que concorre em 10 categorias, incluindo a de melhor filme. E esse ano, um diferencial, Melissa Tamaciro, é o filme Parasita, que é um filme sul-coreano, que concorre além de estar no melhor filme estrangeiro, também está no melhor filme, melhor filme mesmo, a categoria principal. Posso dar uma puxada de saco aí do que eu gosto, do Coringa? O cara, o Joaquim Fênix, ele perdeu 23 quilos para o papel. Eu sei que isso, na verdade, não entra, assim, na categoria quantos quilos, né? Não tem essa categoria, mas eu acho isso fantástico, a preparação do ator. E tem uma curiosidade, para mim, que é incrível. Esse cara é muito bom, ele é meio doidão, né? Não sei se vocês lembram quando ele anunciou que abandonaria o cinema e, de repente, ele volta cheio de filmes incríveis. E ele fez a preparação para tirar a expressão do Coringa, sem assistir nenhum dos filmes anteriores, sem se basear em nenhum dos Coringas anteriores. Mas ele trouxe uma referência do espantalho do Mágico de Oz, de 1939. 939 e mais ainda. Ele traz um filme mudo como referência, que é o Homem que Ri, de 1928. Se você for no Google e olhar esse filme, meu, é o cara. O cara foi muito bom. O embasamento foi muito bom. E o segundo filme, a gente vai roubar um tempo aí, porque eu vou dizer que é o filme do meu coração. É o diretor do meu coração, Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Tem curiosidades aí de Era Uma Vez em Hollywood? Me diga, Luiz. Eu não trouxe, não. Você que tem. Eu trouxe vários, porque, na verdade, assim, eu sou muito sacana, entendeu? Eu só puxei para o lado do que eu gosto, né? Dentro da lista do Era Uma Vez em Hollywood... Luiz tá aqui querendo me matar. Eu tô muito sacaneando ele. Dentro da lista do Era Uma Vez em Hollywood, pra mim, a melhor de todas, não tem nada a ver com a filmagem, apesar de ser maravilhoso, é o roteiro turístico que esse Tarantino inteligentíssimo fez pra homenagear a meca do cinema. O que o Tarantino fez? Na verdade, ele fez uma super declaração de amor aí pro Los Angeles e todas as cenas foram gravadas em locais que realmente existem. Não tem cenário-cenário mesmo. Então, a Casa Vega Restaurante, o Super iFood, o Cinema, o Drive-In, Mússia e Franky Grill, todos os lugares são lugares pra depois a gente ir lá visitar, porque são lugares da década de 70. A maior referência do Tarantino, 60 e 70. Melissa Tamarcir, o Valdir tá anunciando que a gente tem pouco tempo aqui. Só lembrando que você pode conseguir, pode assistir todos esses títulos, tem disponível no YouTube, no Vimeo, no Netflix, Now, iTunes, Google Play e o CI Cinemas aqui de Campo Grande também ressuscitou alguns desses títulos pra que a gente possa acompanhar até a Maratona do Oscar, que é dia 9. Vai ser transmitido aqui pela TV Aberta, pela TV Globo, certo? Vai ser depois da formação do Paredão do Big Brother e também na TNT, vai estar desde o Red Carpet, vai começar até as 19 horas. Eu queria tanto que o ouvinte olhasse, soubesse o que tá rolando aqui, porque o Valdir fica só assim, dando sinal pra gente, corta, corta, corta. Outra coisa importante é a roupa que o Luiz tá usando aqui. É, eu vim com traje de galo. Ele veio lá, Oscar, e eu quero dizer uma coisa, ouvinte, assista a 1917, pelo amor de Deus. É um filme todo gravado em um one-shot movie, na verdade, boa parte das cenas. E aprende a história. Até a próxima pessoa, obrigado. Fica com o Repórter CBN. Agora nós vamos pro Repórter CBN. Faz um fechamento, tivemos que importar na nossa cruz, né? Faz um fechamento. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Um, dois, três, três. Um, dois, três.